Olá torcedores, está no ar o Bruscão News, estamos aqui na Arena Brusque, onde fica localizada a Secretaria do Brusque Futebol Clube, onde hoje foi apresentado o novo coordenador da base do Brusque Futebol Clube, o ex-atleta do Bruscão, Miguel Ferreira. Ele falou sobre o projeto diante do Brusque para ano que vem, também conversamos com o vice-presidente Carlos Belting e também com Danilo Rezini. Está no ar o Bruscão News com oferecimento de Jota Canedo, do Social Ocasual, moda masculina para você. Muito bem torcedores, estamos aqui com o Miguel Ferreira, novo coordenador da base do Brusque Futebol Clube. Miguel, seja bem-vindo. E queria que tu passasse um pouquinho para o torcedor a tua negociação com o Brusque, a tua conversa com o Brusque, que é de tempo já, né? Então, prazer, né, falar com os amigos, a gente já vem conversando aí há algum tempo, né, principalmente com o Carlos, assim. Eu fui atleta aqui do clube, então a nossa amizade já tem um, desde 2004, né, a gente andou por aqui. E aí, depois que eu realmente achei o meu caminho, né, eu trabalho com categoria de base já tem algum tempo, e outros trabalhos em outros clubes, né? E a gente, até um pouco antes da pandemia, já tinha uma conversa bem encaminhada, né? Enfim, os planos mudaram depois daquela situação parada de base, enfim, sofreu muito, a gente sofreu muito com isso. Retomamos agora, né, as conversas, né, sentamos aí e chegamos ao entendimento. Eu creio que o Brusque, na sua trajetória, ela sempre prezou pela... Pela uma condição do futebol profissional, né, o que aconteceu, a manutenção na Série B, eu acho que isso nos dá uma tranquilidade a mais, e a própria direção sabe disso, de poder propor agora, a partir de agora, um trabalho na base. Ô Miguel, e tu já tens mais ou menos um projeto pra ano que vem, algo que tu já queria pôr em prática, que talvez no Brusque vai ter uma oportunidade pra pôr, algo do tipo assim, até porque agora nós temos, né, o Brusque disputando competições nacionais, né? Eu acredito que na parte da base também há uma exigência maior de atletas mais qualificados, né? Então, eu acho que uma grande dificuldade que os clubes, não estou falando de Brusque especificamente, né, mas os clubes de um modo geral, é a profissionalização dos departamentos que estão aliados, que trabalham junto com o futebol profissional, né? Então, eu acho que o Brusque dá um passo importante, que é a profissionalização desse departamento, Então, a gente vem com essa ideia, né, de poder desenvolver um trabalho um pouco mais próximo daquilo que o profissional já desenvolve, né? Estar entre os 40 clubes do Brasil não é uma tarefa, assim, digamos, tão fácil, né? Então, a ideia é justamente essa, procurar agora evoluir no sentido de aproximar o departamento de base, a formação de atletas, E aí sim, né, entregar um ativo, né, entregar um produto a que o departamento de futebol profissional possa desenvolver, E aí sim, a gente ganhar espaço, né, no cenário nacional, mas tudo com calma, né? Eu acho que o momento é de a gente poder planejar, fazer a coisa realmente acontecer de acordo com a realidade que a gente tem hoje aqui no Brusque, né? E eu acho que isso vai ser um passo importante, fazer uma coisa de cada vez, né, com calma, Porque a gente sabe que base a continuidade, o caminho ele é um pouco mais longo, né? Não se cobra tanto resultado, mas se cobra trabalho e aí a gente tá aqui disposto a realmente fazer um bom trabalho. E até porque vai um pouquinho de uma grande responsabilidade, né, Miguel? Porque tu lida com sonhos, né? São atletas que estão sonhando até chegar a um profissional, Às vezes alguns, tem que ser um pouco mais sincero e dizer que talvez não tenha tanto talento, né? Então, é, lidar com a gurizada às vezes é um pouco, é um pouco, Um pouco não, bastante responsabilidade, né? Muita, né? Toda vez que a gente trata de sonhos, a gente tá falando da pessoa em si, né? Do ser humano, né? A pessoa individual, então, é difícil. E aí você envolve várias áreas, você tem o pai, né? Você tem o empresário, o agente, você tem a estrutura, você tem o clube. Então, é uma tarefa, digamos, trabalhosa, Mas que tem os seus, a gente sempre fala que você vê o trabalho sendo executado E lá na frente, se tem uma resposta, eu acho que traz gratidão pra todo mundo, né? Quanto pra pai, quanto pra clube, quanto pra gente E a nossa tarefa aqui é essa, justamente buscar esses talentos, enfim, trabalhar Formar bons profissionais, formar bons cidadãos, né? A gente trabalha junto, essa questão da educação A gente vê muito atletas se perdendo justamente por isso Tem dom, tem talento, mas aí se perde, né? No caminho, às vezes por uma questão de família, às vezes por uma questão até de social, de educação, né? Então, tem várias áreas que se cruzam E a gente sabe muito bem disso, da responsabilidade, né? Que é fazer isso acontecer Mas eu creio que não tem um outro caminho, né? Um clube que realmente quer se tornar grande Ele tem que ter atletas formados na sua base Tem que ter estrutura pra que isso aconteça E a gente tá aqui justamente pra isso Carlos, hoje recebemos aqui um novo diretor Da categoria de base do Brusque, né? Que é uma categoria onde torcedores e até próprio Brusque Futebol Clube Precisa se profissionalizar mais Pra ter futuros atletas aí talentosos jogando no profissional, né? Então, acredito que a vinda dele, né, Carlos? Seja uma vinda muito importante aí pra esse setor, né? Boa tarde, Luan Boa tarde, amigos nossos, querido torcedor da TV Bruscão Realmente, na realidade nós já vemos conversando com o Miguel Já há mais de dois anos, né? O Miguel, pra quem não conhece, já jogou no Brusque Já é da casa Jogou em 2004, 2005, se não me falha a memória 2006 também Depois dele encerrar a carreira dele como atleta Ele se especializou em base Categoria de base Trabalhou cinco, seis anos na Chapecoense Fez um grande trabalho lá no início Lá da Chapecoense com base Depois ele foi pro Tubarão, fez um grande trabalho no Tubarão E faz dois anos, Luan Talvez até mais Eu já venho conversando com o Miguel Que, no momento certo, nós gostaríamos muito que ele viesse pra cá Pra ser o nosso coordenador da base E, graças a Deus, agora deu certo O Brusque precisa e tem essa necessidade De ter uma categoria de base do Brusque Sempre tivemos parcerias Com o pessoal lá de São João Batista Que foi muito bom, foi legal Tivemos agora com o pessoal do Santos do Monte Que foi muito bom Mas o Brusque viu essa necessidade De ter, assumir essa categoria de base Então o Miguel tá vindo Ele vai ser o coordenador geral A princípio nós vamos começar com o Sub-15 E o Sub-17 E na sequência, pra 2023, nós vamos ter o Sub-20 Carlos, como é que vai funcionar agora? A gente sabia que um dos parceiros importantes do Brusque Era o Santos do Monte E agora o Brusque, assumindo de uma forma maior A parte da categoria de base Continua a parceria com eles Como é que vai funcionar? Com certeza O pessoal do Santos do Monte são nossos amigos O presidente e o Peste da Lágua Quero mandar até um abraço pra ele Sempre foi um cara solícito Um cara que sempre nos ajudou Abriu as portas do Santos do Monte pra nós, pro Brusque Isso é importante E vai continuar de uma maneira que o Santos do Monte Vai ser tipo um catalisador Então, de repente, vai aparecer um menino lá Um Sub-15 E aí o pessoal lá, que é da base do Santos do Monte Vai entrar em contato com o Miguel E vai pedir pro Miguel fazer a observação Em cima desse atleta Desse atleta, desse menino E aí o Miguel, dentro da experiência dele Ele vai ver se serve ou não pra subir Porque nós vamos chamar agora Uma categoria de rendimento Então assim Aí na avaliação do Miguel Ele vai ver se essa pessoa Esse menino Esse atleta Que está lá no Santos do Monte Ele venha Participar da categoria de base Ou Sub-15 Ou o próprio Sub-17 Mas o Santos do Monte Ele vai continuar assim Sendo esse catalisador Porque o Santos do Monte Tem um trabalho na base Fantástico, né? Acho que tem mais de 20 anos O trabalho social Que o Santos do Monte faz na base Isso é extremamente importante E com certeza vai nos ajudar bastante Ô Carlos, uma outra dúvida Às vezes dos torcedores também Como é que funciona A estrutura dos guris Da base ali A gente sabe que os atletas profissionais Eles têm apartamentos Tem, né? Tem, alguns fiquem em hotéis E a base também tem Todo esse suporte Que o profissional tem também? Boa pergunta, Luan Realmente nós vamos ter Toda essa estrutura Não só de alojamento Mas preparador físico Preparador de goleiro Massagista Roupeiro Treinador Para o Sub-15 E essa mesma estrutura Para o Sub-17 Mais a questão de alojamento Documentação Isso é extremamente importante Acesso aos clubes O Miguel é um cara Que tem muito acesso Nos clubes do Brasil Inter, Grêmio Atlético Paranense Cruzeiro Porque é o mundo dele Ele já está há mais de 10 anos Nesse mercado Então, às vezes Pode acontecer De ter um atleta lá Vamos dar um exemplo aqui Dentro do Inter Um Sub-17 Ou um Sub-15 Que não vai ser aproveitado Como é o métier dele Pode repatriar ele Para o Brusque Então, além dessa questão De alojamento Estrutura de trabalho Tanto para o 15 Como para o 17 Tem a questão de documentação Que é extremamente importante Porque às vezes Tu fica trabalhando Com o atleta Com o menino E chega o empresário E carrega Então, tu faz todo um trabalho Toda uma preparação Para tu ter esse atleta Para o Brusque E vem aí Tu não se Não se Se assegura Na questão de documentos E vem qualquer empresário E leva embora E como o Miguel Tem Ele tem esse conhecimento Vai nos ajudar muito Também nessa parte Que é a extremamente importante Que é a questão de documentação Anil, hoje apresentamos aqui o Miguel Um cara Um cara Mostra muita competência Para a categoria de base Um cara que eu acredito Que vai somar muito Para o Brusque E é isso que o torcedor quer E eu acredito Que é isso que a diretoria Está batalhando muito É o profissionalismo De uma forma geral Do Brusque Futebol Clube E também de uma forma De reestruturar a equipe Para uma série B Agora consecutiva De novo para 2022 É verdade Boa tarde a todos É uma satisfação Estar falando aí Com o nosso telespectador Da TV Bruscão Parabenizar vocês Mais uma vez Pelo belo trabalho Que vem fazendo E com os resultados Altamente positivos A gente está sabendo Isso para o Brusque É extremamente importante É digamos assim É mais um canal De informações De dados Do Brusque Futebol Clube É quanto a questão Do Miguel Especificamente O Miguel já foi atleta Do Brusque Futebol Clube Teve uma passagem Brilhante Dentro do Brusque Futebol Clube E o mais importante É que o bom filho A casa retorna Nós temos exemplo Aqui como o Vitão Que jogou aqui Está de volta conosco Como gerente de futebol Nós temos também O Teco agora Que é auxiliar técnico E que está Está de volta aqui Conosco também Como auxiliar E agora com a volta Também do Miguel São pessoas que já conhecem A estrutura do Brusque Nós conhecemos A qualidade deles Profissionais E como pessoas também E isso é extremamente importante Agora Tem uma outra situação É fundamental a base A gente sabe Que ela Eu acho Não só aqui no Brusque Qualquer time do Brasil E do mundo Isso a gente vê Diariamente Os resultados De quem tem Uma boa estrutura Da base E o Brusque Já tentou Algumas vezes também Mas nós nunca tínhamos Uma condição financeira Adequada Para que pudéssemos Fazer uma base Na essência Como tem que ser feito Dá todas as condições Aos guris Que vêm para o Brusque Tanto de profissionais Quanto de estrutura E o Brusque agora Graças a Deus Nesses dois últimos Ou três últimos anos Houve uma Uma crescente Digamos assim De resultados positivos Dentro de campo Onde nos deu Uma possibilidade Também de melhorar A questão financeira Então o Brusque Hoje tem uma situação Financeira Diferente Do que tinha Há seis Oito Dez anos atrás Então agora Chegou o momento Sim De procurarmos Avançarmos Em vários segmentos Dentro do Brusque Futebol Clube Não é E a base É um desses casos Então nós tivemos assim O Jonas Que é nosso diretor Já teve um envolvimento Muito forte Com a base Ele sabe De como se faz As coisas acontecerem Agora também Ele sabe Nós sabemos Que precisamos Ter essa estrutura Mínima possível Então eu tenho certeza Que é mais um passo Gigante Que o Brusque Está dando Os resultados Evidentemente Que não é de curto prazo É de médio A longo prazo Também temos essa consciência Mas tranquilamente Eu acho que É mais um ponto positivo Eu não tenho dúvida nenhuma Que claro Que isso aqui também É um embrião ainda Tem toda a estrutura A ser montada Tanto física Como estrutural Mas devagarinho Com a participação De todos A diretoria Com o departamento De base Do clube Nós vamos alcançar O nosso objetivo É que ter uma base Sólida Que possa nos trazer Resultados Altamente positivos Tecnicamente E financeiramente Presidente Até porque É de uma forma Se a gente for Parar pra pensar De uma forma geral Todos os times Que crescem Que vem a disputar Campeonatos De grandes proporções Vão ter que se profissionalizar De uma forma natural É verdade Não tem outra saída E depois você sabe O futebol Hoje Mas já há muito tempo O futebol é muito caro Você hoje Pra montar Profissionais de qualidade Atletas Comissão técnica São os bons profissionais Eles custam caro E o Brusque passa por esse momento Também De trazer profissionais Com custo até Fora dos nossos padrões Às vezes Mas pra manter Uma condição De competitividade Dentro das competições Que participamos E claro Que se tu tiver uma base E no futuro Como eu falei Médio Prazo Até longo Que você possa trazer Uns meninos Daí atletas Que vão se formando Nessa base Você investe na base Mas consequentemente No profissional Você tem também Atletas Com custo operacional Muito mais barato Digamos assim Não é barato Mas muito mais em conta Porque eles foram formados No clube Então essa é a grande sacada E esperamos que isso realmente Como falei E repito Espero que isso vai acontecer A médio prazo Nós teremos Alguns atletas Da base Servindo A equipe principal E daí pra frente Até colocando na vitrine Para possíveis negociações Onde você possa melhorar O fluxo de caixa Do clube E semana que vem Teremos coletiva Onde vai ser de uma forma geral Explicado mais A questão de contratações E também prestações de conta A gente costuma Sempre a todo ano A nossa diretoria De fazer uma prestação de conta Com a comunidade Digamos Para os nossos patrocinadores Nós sempre levamos A prestação de conta Cada trimestre Mas em termos E resultado E resultado mais uma vez Muito positivo Para conteúdos exclusivos Do Bruscão Futebol Emoção É aqui Na TV Bruscão Tchau